Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Aí, gente, é o seguinte, a receitinha que eu vou passar aqui no vídeo, ela também tá lá no canal 100% Beleza. Só que como nem todas as pessoas acompanham o canal, eu decidi trazer aqui pro Beleza Tô Aqui. Porque é uma receita caseira barata, fácil, simples e que tá me salvando. O que que acontece? Há anos atrás, na adolescência, eu tive um problema muito sério de foliculite. Vocês sabem o que que é foliculite, né? Na internet tem explicações e tal. É muito ruim, muito sério e muito constrangedor. Mas enfim, aí eu fui ao médico, ela me receitou uma pomada que eu não lembro o nome mesmo. E aí eu tinha sempre que comprar com receita médica e tal. Fiz o tratamento, foi beleza, nunca mais tive problema nenhum. Só que o problema que eu tenho é nas pernas, do joelho pra baixo, o meu pelo é muito grosso. Eu depilo com lâmina. Eu não uso cera porque eu não me acerto com cera. Me dá mais alergia ainda. Eu troco de cera e o tempo passa e o pelo não fica mais fino, fica complicado. Então eu vou na lâmina mesmo. Só que a minha perna sempre foi... Eu tive muita alergia, assim, sabe? Tipo, fica vermelha, fica coçando, fica com bolinha. Aí a perna acaba por ficar com marcas de unha porque eu fico ali, sabe? É muito constrangedor, é muito ruim, muito chato. Aí de um tempo pra cá eu comecei a fazer a água de gengibre pra passar como pós-depilação. Eu uso, como eu falei, do joelho pra baixo, né? Que é onde eu tenho alergia. Mas aí pode usar na virilha, na axila, por exemplo. No rosto eu não sei se pode usar porque eu nunca usei, não fiz o teste, então eu não sei. E é muito simples e barata essa receita, mas eu tinha que trazer aqui pro canal e compartilhar porque eu sei que muitas pessoas também têm essa alergia que parece que não sai, né? Olha só como que eu faço. Eu pego a minha velha e companheira xícara, né? Coloco assim de água e coloco no mico pra esquentar. Pra fazer um chazinho mesmo. Aí quando a água estiver quentinha, eu coloco um pedaço assim de gengibre. Vamos ver se eu consigo mostrar. Um pedacinho assim de gengibre já tá bom. Coloco na xícara e deixo curtir, sabe? Um chazinho. Aí depois que estiver bem curtidinho, eu coloco a água no meu borrifador e deixo na geladeira. Essa aguinha dura uma semana ali na geladeira, tranquilo, pode usar. Então como que eu uso? Todos os dias depois do banho, eu uso a aguinha, né? Eu borrifo ali na perna e deixo a aguinha secar. Eu não enxago, não retiro com a toalha, nada. Deixa secar, não fica cheiro, não fica nada, tranquilo. Aí depois eu venho com o meu hidratante e uso normal. E também, claro, eu uso depois da depilação, né? No dia que eu depilo, eu já coloco a aguinha ali na pele e tal, já passo e fica beleza. Não arde nem nada. Essa receitinha caseira, essa água de gengibre, ela tá sendo, assim, uma salvadora pra mim no quesito alergia pós-depilação. E eu acho que as pessoas que têm esse problema de alergia têm que fazer, sim. Faz um teste na sua casa e eu tenho certeza que tu vai gostar. Porque eu não tenho mais aquela coceira excessiva, sabe? Aqueles pelos que, quando nascem, querem cravar e aí daqui a pouco fica vermelho, aí daqui a pouco fica com feridinha, fica com bolinha. Ai, gente, que estresse! É muito ruim, muito! Uma coisa também que eu gosto de fazer é tomar banho com sabonete antisséptico, sabonete antibacteriano. Qualquer um, qualquer marca. Desde que seja antisséptico. E eu também faço esfoliação duas vezes na semana. Eu uso esfoliante corporal, mas agora eu não peguei ele, eu vou botar uma foto dele aqui. Esse esfoliante é de semente de apricó. Eu gosto de usar os produtos da Sublime, como vocês viram aí na marca do esfoliante, né? É um esfoliante corporal, é um gel esfoliante, na verdade, né? Corporal. E deixa a minha pele super macia, super hidratada, sabe? Muito bom. E aí, duas vezes na semana eu esfolio muito bem a minha pele. Ou duas, ou três, gente. Não tem muita regra, não. Mas eu faço esfoliação porque também ajuda a fazer com que o pelo não encrave, né? Quando ele tá nascendo de novo. Então, gente, eu deixo essa dica super básica, né? E simples. Mas, acreditem em mim, ela é muito eficaz. Façam em casa e depois comentem aqui no vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí. E eu espero que vocês aproveitem mesmo essa dica porque é tudo de bom. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.